Deve ter voltado Derreteram O BINHA HAHAHAHA VAMOOOOOO É INCRIBEL É O TIGINHA Não vai fazer o TG Não vai, mas vai ter que fazer o milagre Ele conseguir fazer o milagre Mas ele ta vivo O que ele fez? Que eu não consegui acompanhar Ele jogou muito bem velho Meus meros olhos de humano não conseguem acompanhar isso Nem sabia, tu é top Eu sou top mesmo mano Ah eu sou top Bote, do seu lado Eu falei mano Tu é top No chat eu fiquei mano Eu sei, eu sou top mano Eu sou Ai eu to passando mal Vai reclamar depois Batei Lening Eu vim junto Nossa Não tenho flash, não tenho nada AAAAAA UAU 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 Eu flechei com medo ainda Saber se ela ia errar Caiu Logo O cara é lerdo Ele é lerdo nas reações Ele não é tão rápido Caralho Aí foi bom hein mano Aí o combo do Gagas jogou bem Não, eu sei que pra jogar de Ryze É só você dar o combo Aí você pega o teclado e bate na cabeça Trá 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 Pronto Aí ganhou Ai Morri pra caralho Qual o campeão que não te dá boa sorte? O mal azar Mal zarrar Mal azar Vai dober, vai dober Quando a Anne da Force Blood ela vira mulher de verdade Nossa véi Eu não posso ir Ai Esse Twitch tá Tá no esgoto Tomei muito dano pra Jana Gagas Vamo ler Morre E o que eu quero mais É ser gay Quer dizer, errei Foguei Gente isso é perigoso Ah não né Ari Tá muito Juvena pro meu gosto Ah Ela pegou Ah não Ela conseguiu range pra isso Ah véi Esse jogo é muito ladrão Ah Ah Ela não conseguiu stunar Demorou pra ultar esse join Ah Meu ult era pra tentar pegar o Lissi entrando né Só que ele não entrou velho O cara foi bem mano Ih Vai me chutar Sabia Ah esse meu time não faz nada Amor O que? O que? Vou dar um chefe aqui no capo O que? ateral Administra Não quinto A lote de A lote de O que? É É A lote de A lote de Toat A lote de い A lote de A lote de Vem pro penta! Vem pro penta! Fizão! Tenga, tenga amor! Ah não! Ela roubou meu penta! Filha da penta! Não! Ah, mano! Ah, véi! Sem zoar, eu vou quitar, mano! Muito hard! Nossa, mano, que gorda dos inferno, véi! Nossa, véi! Eu não acredito que ela roubou Meu penta, mano! Ah, não, mano! Nossa! Tchau! Falou, falou!